Os quembeques eram tristes. Acabou a brincadeira. Não fazem mais festas. Não tem ritual. No lugar do tapuzuhu ficou a igreja. Menina, menino macho, tudo novo. Isso tudo eu conheci. Agora já disposto que os culpés chegaram pra cá, misturaram, vaciaram com o civilizado. Ficou assim. Quando o menino nasce já é vestidinho. Quando o menino nasce já é vestidinho. Nesse tempo não. Não que nem o senhor é novo. Menino é novo. Petinho aí de fora. Ninguém estava se enxergando, né? Parece que não, né? E quem foi que começou a botar roupa? Foi o governo. O artesanato é pouco. Dão lugar às peças de alumínio da cidade. A brincadeira agora é o futebol. Em vez do canto, o tape deck. Olhando de fora, não parece aldeia. Parece uma cidade do interior. É que os tembé do Guamá vivem indo pra Capitão Poço. Levam a farinha pra vender. Tem casa, família, filhos morando lá. Trazem os costumes da cidade. Copiam o estilo das casas. O trançado de palha das fachadas sumiu. Agora é barro e alvenaria. Por dentro também parece casa de branco. Eles capricham no estilo fit. Palavras que branco não entende. Agora nem índio. O tembé-teneterrara foi quase esquecido. No posto alto Guamá, Os 150 índios, Três falam a língua. Estão perdendo a língua, né? É que é o nosso valor, É a nossa língua, gira, né? Agora só quem fala aquele, Os outros não falam mais. E aí, pra não perder, O senhor fala sozinho. É o jeito de falar. Rituais de cura, Ervas, Tauari. A paginança é coisa do passado. A tradição foi interrompida. No posto não há pagé, Não há cacique. O líder é escolhido pelo voto. O líder aqui, Ele tem muito trabalho, Desde que ele se disponha pra fazer aqui, Por exemplo, Eu, Eu arranjo remédio em Capitão Poço, Eu arranjo doutores particulares Pra fazer exame, né? E consulta. A FUNAI, Antigamente ela dava até um apoio, Mandava remédio e tal, Mas agora já tem uma porra de tempo aí Que eles não mandam remédio. Então a gente tem que se virar fora. Abandono. A assistência da FUNAI é precária. O gerador está quebrado. O barco não funciona mais. Há um ano não tem aula. O prédio da escola está caindo. A gente vai conhecer agora A enfermaria do posto da FUNAI. Essa aqui, Ela foi instalada aqui no posto Em 82. Em 8 anos. Então a gente vai entrar Pra ver como é que é que funciona por dentro. Quem toma conta há dois meses Da enfermaria é a Totoré. É da aldeia dos Gaviel E se mudou pra cá. Foi isso? Foi. Como é que é o relacionamento aqui com o pessoal? Tá bom? Eu me sinto bem com eles. E a enfermaria? O que é que tem aqui? Enfermaria, como vocês estão vendo, não tem medicamento nenhum. Se chegar com um corte aqui na mão, por exemplo, agora tem? Não tem. Nem metiolate, nem álcool. Nada. Sobre curativo não tem. O pessoal pra se tratar tem que ir pra onde? Tem que ser retirado pra Capitão Poço, então pra Belém. Aqui não tem condições. Aqui não tem condições. Nós temos comunidades indígenas aqui na nossa região, que não tem infraestrutura nenhuma feita pela FUNAI. A própria comunidade ajuda na construção da escola, na construção da enfermaria, na própria casa do chefe do posto. O que ocorre é que a situação deles é privilegiada porque a área tá desimpedida, não tem ninguém. Então o índio tá estimulado a tudo isso. Então eu dou razão, em certa parte, ao índio Tembé, porque ele está desestimulado a participar de qualquer atividade da própria FUNAI, em função da sua falta de liberdade na área. Não é simplesmente a FUNAI fazer uma escola na área, fazer uma enfermaria, de uma estrutura bonita e alvenaria, enquanto a situação do índio socialmente tá deteriorada, em função da invasão na área indígena. Eu não posso aceitar que prejudique nenhum dos madeireiros que tá trabalhando com nós lá dentro. Há uns 10 anos atrás aí começou a derrubada. Eles não tão invadindo. Não tão invadindo porque eles tão aí dentro chamado nosso. O meu apelo agora é o seguinte, a gente metemos um pico aqui atrás, que dá mais ou menos uns 10 quilômetros, né? Onde desse pico pra dentro nós não queremos que entre madeireiro de maneira alguma. Década de 60, começam as invasões na reserva do alto rio Guamá. Exploração ilegal de madeira. O maior conflito fundiário de todo o estado. As invasões aumentaram na década de 70. Em 76, a FUNAI fez um acordo com o fazendeiro Meyer Kabashnik, permitindo a construção de uma estrada de 24 quilômetros cortando a reserva. Em troca, o fazendeiro daria assistência aos índios. Meyer também se comprometeu em manter vigilância na estrada, proibindo as invasões. A estrada foi construída, mas o acordo não foi cumprido. As invasões ficaram fora de controle. Hoje, existem cerca de 8 mil famílias de poceiros na área central da reserva. Em 1978, a FUNAI propõe a liberação de 100 mil hectares da reserva para reassentar os poceiros. A proposta não vingou. Em 79, a FUNAI entra com processos contra o fazendeiro Meyer Kabashnik. O caso está na Justiça Federal há 11 anos. Essa estrada realmente alterou todo o sistema, porque facilitou a invasão da reserva. E esse processo do Meyer está na Justiça, está subjúdice. E a FUNAI, durante muitos anos, vem recorrendo, provando que a área indígena, antropologicamente, é uma área indígena, inclusive pela Constituição, independente da marcação. Mas que hoje, quer dizer, a situação chegou a esse ponto. E para a nossa tristeza, quer dizer, o processo ainda decorre de decisões, não só judiciais, mas também administrativas e políticas também. Em 88, os Tembé pedem a liberação da área central da reserva para os invasores. A FUNAI cria duas colônias indígenas. É a divisão definitiva dos Tembé do Gurupi e do Guamá. A notícia da liberação provoca mais invasões. Os índios voltam atrás. Em 90, a FUNAI novamente interdita toda a área da reserva. Gleba-se da Par. O maior conflito de terras de todo o Estado. Quase 400 mil hectares. 127 mil dentro da reserva. A área está sendo disputada na justiça. Com os poceiros veio a exploração da área. A retirada ilegal de madeira começou na década de 70. 60% da reserva já estão devastados. 90% da madeira beneficiada em Capitão Poço saem das terras dos Tembé do Guamá. Totalmente ilegal. E os índios muitas vezes até nos cobram. Quer dizer, se ele não pode vender, como é o dono da área, como é que vê poceiros e madeireiros tirando madeira da região? Muitas vezes o que acontece é que ele parte para a própria prática de vender a madeira. Quer dizer, se prejudicando cada vez mais. Nós temos o direito na terra de exofruir de todos os bens da terra, mas a madeira ninguém pode extrair. Agora eu não sei quais são os bens que a gente pode... Não sei, não entendi isso aí, não. Se a gente pode exofruir dos bens existentes, não é, Lão? E a madeira ninguém pode. Se também é daqui. Dizem que a terra não é nossa, é da união. Não sei de quem é essa terra. Porque nem da união acho que não é. É de quem chegar primeiro. Não sei de quem. É pino rolo, no alvo lendo, nas Coelho do Ida, o português eu me lembro do clube de Minas, o português eu me lembro do clube de Mãe. Minas vezes eu me lembro do clube de Minas, o gado dele todo, mas é um pedaço do clube de Minas. Têm uma sonda que eu me lembro do clube de Minas, para mim esse pedaço. Vou me lembrar do clube de Minas e Luz do Catedral. Índios Guajá, reserva Caru, divisa do Maranhão com o Pará. Estrada, ferrovia, trilha no meio da mata e garapé e rio. O caminho é longo e leva até os índios Guajá, o único grupo nômade conhecido do Brasil e um dos 10 que ainda restam no planeta. A viagem começa pela BR-316 que liga Belém a Recife. São oito horas de estrada até Santinês, no Maranhão. Desde 1950, essas terras vêm sendo ocupadas. Primeiro vieram os colonos fugindo da seca. Pelo sul, chegaram madeireiros e fazendeiros. E a partir da década de 80, surge um fator econômico mais forte, anunciado pelo apito do trem. Esta ferrovia atravessou as terras onde viviam alguns índios Guajá e Guajajara. Agora começa a nossa viagem de trem. Vamos viajar pela ferrovia Carajás, que liga a Serra de Carajás, no Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão. Estamos em Santinês e vamos para o posto indígena Awada Funai. Com a implantação do programa Grande Carajás e a construção desta ferrovia, a situação dos índios Guajá se tornou ainda mais dramática. No rastro desses trilhos surgiram novos povoados, fazendas, assentamentos de poceiros e siderúrgicas que utilizam o carvão vegetal como energia para produzir o ferroguza. O trem rasga mais de 800 quilômetros de floresta. A viagem é confortável, um luxo que não combina com a miséria dos povoados. Lá fora, a paisagem é um contraste de beleza e destruição. Quilômetros de babassu e grandes fazendas. Os brancos avançam, os índios recuam. Os Guajá foram se isolando cada vez mais dentro da mata. O Rio Pindaré é o limite da área indígena. Do lado direito, estão as terras cortadas pela ferrovia Carajás. Do lado esquerdo, fica a reserva Caru. Agora estamos entrando no Igarapé Presídio, em direção ao posto Awá. Um dos três postos criados pela Funai para atender aos índios Guajá. Na reserva Caru vive 82 índios Guajá. Um povo tradicionalmente nômade. A última nação nômade conhecida no Brasil. Esses índios sempre viveram em pequenos grupos na floresta. As aldeias fixas vieram junto com a Funai. Uma alternativa para proteger os Guajá do contato com o homem branco. Ameaça sempre presente na história desse povo. Até as primeiras décadas do século passado, os Guajá viviam na região localizada entre o Baixo Tocantins e o Alto Mojú. Provavelmente migraram no sentido leste, fugindo da Cabanagem. Revolução que aconteceu no Pará de 1835 a 1840. Hoje os Guajá vivem em pequenos grupos nos vales dos rios Grupi, Turiaçu e Pindaré. As aldeias são formadas por grupos familiares. Os grupos são conhecidos pelos nomes de seus líderes, como Tipatiá, Camanaí ou Tiamim. Como em todos os grupos Tupi, a liderança não é imposta. Não tem uma liderança centralizada, forte. São grupos familiares. O líder do grupo familiar, que apresenta maior bravura, maior capacidade, no caso na caça, na colheita, e às vezes até fisicamente, ele se torna o líder do grupo. Mas é uma liderança muito feita mais na base do consenso. Não é uma liderança imposta. Mas para eles isso enfraquece muito. Eles se tornam muito vulneráveis. Os Guajás são caçadores e coletores de tradição. Saber usar o arco e a flecha representa respeito e virilidade. Aprendem a caçar ainda na infância. Raí Caramucã e Carapiru formam o retrato de duas gerações de caçadores. Homens que dependem da caça e da pesca para sobreviver. Atenção e Carapiru Com a natureza. A língua é o tupi-guarani. Ninguém aqui domina bem o português. Tudo aqui vem da natureza. Na casca da palmeira se prepara o suco de najá. Da palha do tucum, os guajá fazem redes, sacolas e tipóias. Do babassu, aproveitam o coco e o palmito, cutia, macaco e jabuti. É o cardápio de hoje na aldeia de Pateá. No final da tarde, tem banho no igarapé. Quando a noite cai, é hora da cantoria. Os índios cantam e dançam para afastar os maus espíritos e agradecer o dia de caça. A São 10 horas da manhã e Patiá já está voltando para a aldeia com o almoço do dia. Saiu para caçar com a mulher, o filho e o macaco de estimação. Eles seriam os últimos sobreviventes de um grupo que vivia às margens da ferrovia Carajás. Eles ficaram anos num pequeno pedaço de terra cercado por fazendeiros e colonos. Desde 88 estão vivendo aqui. Eles vieram lá do que a gente chama de equilíbrio 300, da ferrovia Carajás. Eles estavam do outro lado da ferrovia, na parte do branco, numa nesga de terra de 500 metros aproximadamente, entre a ferrovia e o rio Pindaré. Estavam flechando porco do branco. Estavam vivendo só de flechar as pequenas criações do fazendeiro. E aí a Funai foi lá e contactou eles. Com outro irmão dele que foi achado junto com ele, Yoko Iha, mas que está agregado ao grupo do Tipatiá. A história da criação do posto ao ar se confunde com a saga do grupo de Tipatiá. É o maior grupo Guajá. Reúne 54 índios.